Quando ela me toca, ela me domina Ela me fascina com um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Estou a gostar de fazer coisas que nunca fiz por terminar Eu não me importo, se ando a gastar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita, ela ilumina a minha vida Sou Deus é que sabe, bota a pontão feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Estou a gostar de fazer coisas que nunca fiz por terminar Linda